DJ Isaac Lucas de Itajaí, Santa Catarina Vem, vai vendo o que ele traz, desvirtuas neném E agora, DJ Pedro Vem, vai vendo o que ele traz, desvirtuas neném E agora tanto faz que eu já chorei demais Já paguei mó veneno, eu já passei vontade Mas agora tá teno, de várias caridades É de norte ou de terreno, de várias delicadas De diversos modelos DJ Pedro coloca do Real de som Aumenta o pulgo pra elas dançar Manda esse beat pros menino bom Que essa história ainda não me irritar Passa na Lacoste, compra um jacaré pra te avirar Dança um Nike Shock, sobe na BM e vai furtar Lá na quebrada tem uns paredão Nós para a quebrada pro vale pôcar Poucas ideias, preciso acilão E muita cachaça pros que vão fechar Nossa amiga pode, mas as que perreca eu vou brecar As que senta forte, mete muito e gosta de transar Com raridade, trade-out, modelo esportivo No Juan lançou uma Audi, meia milha foda O Rian foi na BM, o tubarão é rico Me joguei na Land Rover, na vela das vovas 24 casinho no bolso, 20 no pescoço E a menina pede pra olhar de novo Quem é o gordin valioso? Não sabe se é joia, não sabe se é urro Sentiu o cheirinho da cinta Quer entrar permissoras da gringa Agradece o papai lá em cima Por me ter colocado em sua vida Minha tarefa em função de dinheiro Série 7 da BM dá medo Acontece a total de respeito E o tanque do DJ Pedro anda bem cheio Chama sua amiga que eu vou tacar o pau Pode vir as duas seleções, fica em suval Tô com o DJ Pedro no jet de maluco Meu delícia, elas na BM, a 80 na Radial De virtude, um milhão de vezes fruta food Ela transa e pede o iFood Cê quer meca, então mete que você recebe Tu que vai pagar Carado especializado A influência é de bancário Nave no automato E o NNC foi aprovado Carado do caralho O DJ Pedro é milionário Nave no automato É o 3.0 DJ Pedro Com medo de ficar sozinho Saio comendo geral Festinha com as beat Se joga aqui o gebral Passam na favela Onde eu cresci Brota a criançada Que a favela merece sorrir Churras pra criança O uísque pra nóis Passou da minha noite Eles tem que tá em casa E as piranha vem cita pra nóis Aí parte o praia Prainha Tô na fase boa Cheio de novinha Se tudo ela já sentava Imagina agora Empresário tá abandonado O amor existe sim Mas é disso que elas gostam Isso que elas pedem Isso que elas gostam E eu vou jogando DJ Isaac Lucas De Itajaí Santa Catarina Senta, senta, senta Senta, senta, senta Se você engravidar É bom que já se aposenta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Se você engravidar É bom que já se aposenta O DJ Pedro Foi diagnosticado Positivo Corrente vírus Uh-uh-uh G-uh-uh G-uh G-g-u G-g-g-g G-g-g-g G-g-g-g